Eu acho que esse, pelo menos na minha contagem, o que é saúde? Na perspectiva do Ayurveda. Bom, saúde tem alguns componentes, a gente tem que atender todo aquele corpo que a gente falou, certo? Então, saúde, de uma maneira mais uma linha, envolve uma sensação de equilíbrio e funcionamento adequado da nossa fisiologia, da nossa psicologia, da nossa relação social, até aqui OMS, ok? E da nossa relação espiritual. Lembrem-se que o Ayurveda é desenhado, specially designed, para aumentar a nossa vivência espiritual, ok? Essas coisas daqui, elas são meio dentro do Ayurveda. A finalidade prioritária é a nossa vivência do divino a cada instante, certo? Se você está com o seu nível de endorfino ok, se você trabalha e você ajuda a sociedade, etc. E se você está sem nenhum problema fisiológico, não sei o que, e você ainda se pergunta, o que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel nesse mundo? Isso para o Ayurveda ainda você não está saudável. Enquanto a vivência do divino não é uma experiência completa, tanto em termos de saúde fisio-psico-social, isso você ainda não ateve o conceito de saúde, certo? De uma forma mais clássica, a definição de saúde no Ayurveda, que eu vou um pouco pular, assim, eu só vou citar, isso é uma definição de susto, para a galera que for estudar depois, dá para a gente se aprofundar disso. Existem alguns aspectos fundamentais no conceito de saúde. É quando você se sente íntegro ao divino, mas isso é resultado. Quando você tem os seus sentidos sendo estimulados de uma maneira adequada, eu já aqui vou botar em em Drias, ou em Drias, dependendo da forma comum. Em Drias, num estado sano, é bom que a gente já vai criando alguns conceitos e vai agilizando a história. Quando a nossa mente, Manas, por estar com um estímulo adequado dos sentidos, está num estado sártico, e vocês vão ver sátua escrita com um T, com dois T's, com um W, com um V, ok? Mas sátua tem na raiz dela a concepção de aquilo que é permanente, aquilo que é absoluto, aquilo que é divino, e essa é a característica fundamental dela. Sátua e Tua, são duas palavras juntas. E aí vem a parte mais que o Ayurveda fala. Você tem o seu corpo fazendo as suas excretas de uma maneira apropriada, Malas. O seu metabolismo, Agni, está adequado. E Vata, Pit e Kafan, que o Sushruta chamou de Doxos, mas eu vou aqui chamar de Datos, só para a gente manter o conceito de saúde mais presente. Eles estão todos saudáveis. E saúde a gente vai definir por hora, ainda que isso é o conceito, a definição de saúde no Ayurveda tem vários níveis. A gente vai definir saúde por hora, pragmaticamente, como Suácido. Suácido é aquilo que você está, se sente estabelecido no seu ser. E você não está só num aspecto, vamos chamar assim, sem o teu médico dizer que você está com problema. Suácido é quando você tem direcionamento na sua vida, você tem segurança na sua vida, você tem saúde na tua fisiologia, psicologia e relação social. E serenidade. Você é uma pessoa centrada, de bem com o seu mesmo, de bem com o mundo e com a tua fisiologia fazendo uma digestão perfeita. Isso tudo apesar do mundo. Não é apesar do mundo, isso tudo inclusive no mundo. O que é Dato? Dato é aquilo que dá suporte, que dá sustentação. O Tcharak chama Vata Pitikafo principalmente de Dato e o Sushruta chama Vata Pitikafo principalmente de Dosh. Infelizmente as pessoas chamam Vata Pitikafo correntemente como Doshas. Mas isso já é olhar a visão Vata Pitikafo atuando de uma forma patológica. Quando eles atuam de uma forma patológica, eles são Doshas. Mas quando eles atuam de uma forma fisiológica, eles são Dato. Ok? Isso não é uma coisa que você vai encontrar muito correntemente, essa informação. As pessoas vão até estranhar que você chame Vata Pitikafo de Dato. Mas fala assim, o Tcharak disse isso e eu estou acompanhando o Eme não Sushruta. No sentido de que quando a gente está falando de saúde, é importante chamar Vata Pitikafo de Dato. Ok? Então, Sama Dosha, Sama Agni, Sama Mala, Kriya, Indriya, blá 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 blá, que é o esloca famoso do Sushruta, envolvem esses aspectos em português. Ok? E as pessoas dão muito foco na parte fisiológica. Eu inverti justamente porque em sânscrito é assim, a gente dá uma importância grande ao que vem no início da frase, mas a finalidade muitas vezes está no final. Certo? Então, essas coisas que estão aqui, elas são meio para atingir uma finalidade, que é o Sushruta. A nossa definição de saúde é você estar centrado espiritualmente confortável. Isso daqui, a integração com o divino, é o conceito fundamental na saúde. Porque muitas vezes as pessoas ficam falando, Sama Dosha, Sama Agni, Sama Mala, não sei, vocês vão escutar isso. Todas as pessoas gostam de botar isso como uma frase assim, chavão, mas o final que é o mais importante é que as pessoas falam um pouco. O conceito de saúde é o final, e não o início. O início é meio. Certo? Então, para a gente, no Ayurveda, ter saúde, prioritariamente, a gente precisa estar com essa sensação de bem com a vida, em todos os sentidos. Ok? Então, vamos botar isso num linguajar mais coloquial. Suasta é você, cara, estar feliz, contente, satisfeito, de bem com a vida, em todos os aspectos, inclusive na sua vivência espiritual, independente de qual religiosidade isso ou não tiver. Um ateu, em um certo sentido, se ele se sentir parte do universo, e ele sentir que o universo funciona de uma maneira ordenada, e ele sentir que as coisas têm uma finalidade no sentido de organização, ele já tem uma perspectiva do divino. Só que ele impõe isso de uma maneira impersonalizada. Na perspectiva do Ayurveda, atenção no que eu vou falar. É difícil um ateu que não tenha fé em nada, ter saúde. Certo? Não é que o Ayurveda seja ateísta, mas ele é necessariamente com o aspecto da segurança de que existe confiança na existência. A gente não está aqui só sem propósito. A falta de propósito angustia a mente humana. É difícil você encontrar uma pessoa que fala assim, isso não tem propósito nenhum, e está plenamente saudável psiquicamente. Mas se estiver, e se estiver com contato de vindo dele, o universo é muito músculo. Então, se isso acontecer também, não tem problema. A gente aceita que possa ter um ateu com angústia, e mesmo assim ele está saudável, ainda que isso teoricamente não vá aparecer muito facilmente. Certo? Até aqui. Tchau. Tchau.